Fala galerinha, sejam muito bem vindos a mais um vídeo comigo Vitor Boulos e no vídeo de hoje o tema é Lucas Neto e já comecei colocando aqui o nome da criança, o Diogo vou colocar uma roda gigante aqui do lado e já vou também colocar os personagens que fazem parte do tema que é o Lucas Neto e a Gi vou colocar a Gi aqui na frente da nossa roda gigante e vou colocar o Lucas Neto do lado da sua irmã e vou colocar aqui o nome, né, Lucas Neto na frente do bolo é isso aí galerinha, isso é um bolo de 30 fatias um recheio de prestígio a pessoa pediu que fizesse então do tema Lucas Neto eu coloquei aqui os personagens, tô colocando também o sapinho aqui e vou colocar aqui a nossa foca que bate aí uma bateriazinha e aqui na frente também vou estar colocando a idade da criança que é 5 anos o Diogo está fazendo 5 anos a sua mãe encomendou esse bolo do Lucas Neto e estamos aqui então finalizando nosso bolo vou colocar aqui o logo do YouTube e aqui na frente vou colocar o logo do Lucas Neto é isso aí galerinha, mais um vídeo comigo, Vitor Boulos no tema de hoje, Lucas Neto muito obrigado por assistir nosso vídeo até o final um abraço galerinha e até o próximo vídeo tchau, tchau galera tchau 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 t